1.27 Último Aquela forçadinha Pra fechar bem o treino 6 tiros Fala galera, bom dia Iniciando mais um treino Vlogzinho hoje aqui, treino na pista Vamos chegar aqui em Caeiras Final de semana a gente vai ter Maratona de São Paulo, vou participar dos 21k Mas vou pra treino Não vou pra competição, voltando agora A Olímpicos me chamou Vou correr lá com o Corre Supra Então vamos estar testando na prova pra depois trazer o review Completo pra vocês, já treinei bastante Com ele, agora fazer o teste final Dos 21k da Maratona de São Paulo Então hoje vai ser um treino mais tranquilo Algumas repetições de 500m E vocês vão acompanhar Aproveitar pra testar aqui um equipamento novo Que a gente adquiriu Tamo junto e bora pro treino Bom dia, flor do dia Animada com o treino de hoje? Sim O que você vai ter de treino hoje? Voltagem Não É sim Hoje você tem um ritmado, né? É São 25 minutos? 25 minutos Qual que é o pace proposto? Eu esqueci É de 4,55 a 5 É isso mesmo Não olhou a planilha, meu? Eu olhei esse aqui e esqueço Ai, tô com solução Sai não, hein? Bora pro treino Bora Tchau Tchau Bom, vamos começar aqui o aquecimento Trote um leve aí Só pra colocar o corpo realmente em aquecimento, né? Subir um pouquinho a frequência cardíaca Dar uma suada Pra entrar bem pro treino, né? Hoje vão ser aí de 6 a 8 repetições de 500 metros Mais girando aí, né? Pra não desgastar tanto as pernas Tô passando por um período de transição, né? Pra quem sabe eu tava machucado Acabei tendo uma lesão na panturrilha, né? A gente tá voltando agora, encaixando os treinos E todo retorno Às vezes encaixa uma dorzinha ali Dorzinha na canela, enchendo o saco Mas já tá bem melhor Agora a gente tá controlando bem o volume Intensidade, né? Pra voltar bem aí Então, bora acompanhar esse treino Que vai ser da hora Bora E aí? Beleza? É, aquecendo Aquecendo, né? É Aquecendo, preparando o psicológico, né? Psicológico aqui vai ser cabeça hoje, né? É Um monte de volta Um monte de volta Vamos lá, vai dar bom Bora Dois voltas e meia? Não É Doze voltas e meia quase Vai dar cinco e uns quebradinhos Vai dar umas treze voltas, vai Tentar fechar cinco e duzentos, quem sabe Pode Bora Bora fazer agora umas técnicas de corrida aqui, né? Pra ir ajustando a biomecânica de corrida E também melhorar a nossa saída do solo, né? Pra bater rápido e sair rápido Então, bora Bom, agora a gente vai fazer aqui algumas acelerações Faz de três a quatro retinhas De cinquenta a cem metros Pra mostrar pro corpo que vai vir algo mais rápido pela frente, né? Então, antes de fazer os tiros, é importante A gente dar essas aceleradas, né? Pra já não sair de uma vez pro tiro, tá bom? Ela lá tá fazendo a dela E eu vou fazer a minha Então, bora juntos? E é isso Vou colocar o corpo de aquecimento E bora Pronto Aquecimento finalizado A hora de começar os tiros O treinador Ajustou Pra fazer Seis tiros No máximo sete tiros hoje, tá? E como que funciona o quinhentos metros? A gente tá na pista oficial aqui de quatrocentos metros E a largada é aqui dos cem metros, ó Aqui é a largada do oficial dos cem metros E a gente vai largar nessa listrinha aqui, tá bom? Então, a gente vai dar uma volta completa Quando passar aqui, falta cem metros Aí termina lá No ponto de chegada que o treinador fica lá pegando As parciais, tá bom? Então, bora Vamos começar esse tiro aí E vamos Ela lá já começou o dela, ó Bora, Vida Isso aí Bom Bora O relógio já tá acionado aqui E bora Vamos acompanhar aqui Tô testando esse equipamento novo Vou colocar aqui no peito E bora Vamos lá O relógio já foi 1,31 Agora vamos pra pausa 100 metros trotando de volta Quando é 1,10 1,15 de pausa A gente vai de novo Vamos lá Ui Pausa trotando E andando É 5,2 5,2 2,19 1,em 3,2 2,3 2, 그냥 5,1 Stephanie já foi metade praticamente foram três tiros cada uma média que o treinador pediu 131 32 pence ali de 32 a 34 beleza com a geral passa aqui para não perder a pausa tem que ter um falta dois vamos lá maravilha vamos vamos lá é o último para forçar 1 27 última aquela forçadinha para fechar bem o treino seis tiros descansar um pouquinho respirar já volta ela está quase no final bora dar hidratação para ela agora vamos vamos lá pronto galera finalizado estou aqui com o treinador e aí tio como é que foi o treino hoje foi ter esse tirinho de 500 né o treino foi bom hein rapaz dá para ver que hoje a corrida já está saindo um pouquinho mais solta né isso nós estamos na terceira semana desse trabalho aí as coisas já anda bem melhor né anda bem melhor a gente como está bom está no jeito que a gente está planejando aí está saindo primeira semana e a segunda a gente fez 10 né aí por conta da meia hoje foi menos né isso hoje a gente deu uma soltadinha e manteve a qualidade do treino né isso um pouco de volume a qualidade manteve aí isso aí mesmo que é uma prova treino mas é 21 quilômetros né isso é manter aquela aquela sequência que você vem né isso vai fazer a prova só diminui um pouco aí mas não tem a sequência de treino é e para quem não sabe o meu tio já foi campeão da maratona de são paulo 2005 né tio conta aí para o pessoal o que é que você vai fazer a maratona de maratona de são paulo ah sem dúvida essa prova aí a gente tem sempre uma um carinho bem especial por ela né sim maratona de são paulo acho que deve ter que vir umas 5 ou 6 maratona de são paulo 5 ou 6 estreia em 99 e tem quantos pódios lá acho que uns 4 ou 5 pódios aí galera o cara tem um carinho muito especial para maratona de são paulo cara que é especialista na maratona de são paulo em campeão 2005 na estreia né tio conta aí para o pessoal o que que você fez na sua estreia em 99 você entrou para treinar e foi o primeiro brasileiro e quinto no geral né exatamente matando são paulo em 1999 minha estreia eu tinha feito uma preparação ali com meu ex-treinador aliás meu primeiro treinador é delson moreira a gente ficou 14 anos juntos aí a gente fala vamos fazer uma preparação aí vamos entrar na prova sem compromisso né isso aí entrei lá sem compromisso aí eu pensei meu para aí o maratona quem os caras estão ganhando na maratona é os quenianos que estão correndo nesse grupo aí que isso acompanhou os queniana ali ó direto desde o começo quando chegou por volta do quilômetro 25 já só tinha um brasileiro na frente que era o ensinado luiz antonio né tá alterando e o resto aí já eu já tava no grupo dos quenianos aí mantive ali quando chegou no quilômetro 35 a gente passou ele e era para você ir só até o 30 era para ir só o 30 aí como eu tava me sentindo bem na prova direto né resolvi terminar a prova aí 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 durante o quilômetro 30 ali eu tava pensando meu acho que não chegaram 35 aí eu tô sentindo bem aqui eu vou tentar dar uma mudança e isso tá buscar essa prova aí só que chegou lá os quenianos tava pensando a mesma coisa né quando chegou no quilômetro nós tava correndo médio 3 e 12 isso quando chegou do 30 para 36 que ela fizeram 255 no mil é pancada hein aí já entramos naquele túnel grande lá e aí começou a separar o grupo mas aí terminei a prova em quinto lugar melhor brasileiro com duas 15 58 estreia na maratona em São Paulo hein galera duas 15 na estreia em São Paulo um uma prova que ela vai ser treino até os 30 acabou culminando aí ser o melhor brasileiro da prova é isso aí então esse domingo vai ser um prazer novamente correr a maratona de São Paulo vai ser os 42 vai ser o 21 passar pelos percursos aí que o meu tio passou quando ele foi campeão em diversas vezes pode aí valeu tio vamos continuar no trabalho aí vamos tá lá vou tá lá com a assessoria né dando suporte pra assessoria lá e acompanhando a prova lá continuar treinando quem sabe um dia a gente também não pega pode lá né exatamente tá isso aí vamos pra cima valeu valeu tô aqui ó com o Leandro meu parceiro de treino e vai correr a maratona de São Paulo fala aí Leandro qual que a sua expectativa para maratona domingo eu treinei com o objetivo de fazer abaixo de três horas né mas o treinamento foi evoluindo nosso ciclo começou em dezembro então são quase quatro meses aí essa expectativa foi melhorando agora já tô com uma expectativa de correr na média de duas horas e cinquenta aí ó é isso aí Leandro tá treinando bem treina com o meu tio também né tio é isso aí tá bem tá bem preparado e acho que vai dar para chegar nessa meta aí com certeza é isso aí boa prova Leandro vai para cima a gente vai tá te esperando na chegada lá para gravar a chegada para todo mundo que correr uma boa prova uma ótima prova e para gente também que tá correndo Renan treinador todo mundo junto aqui um ótimo domingo para todo mundo valeu isso aí tamo junto e galera lá terminou o treino tem entregue com sucesso dentro da proposta né vida dentro da proposta não só usar um desse ó valeu a pena tava bem quente mas eu tô cumprindo aí para chegar na meia maratona bater meu rp né é isso aí é o objetivo é a gente vai correr a a próxima prova alvo é a meia maratona do rio de janeiro né a gente vai para cima lá para tentar bater uma rp o meu rp e o da lá lá né o meu é de uma 13 46 e o seu é uma rio foi 51 né 51 e o rp melhor de todos 45 e 45 alto 446 é lá na na espessite né e prova dura hein prova dura então vamos trabalhar para tentar quebrar essas marcas aí né vamos para cima o trabalho está sendo feito né vida valeu trotinho pós treino agora dá relaxada descalço na grama né vida dá aquela relaxada soltadinha isso aí fica dolorido né é é muito bom gostoso dá relaxada trabalha um pouco ali a solada do nosso pé né bacana 5 a 10 minutinhos de trote aí tá excelente depois do treino se você não tiver grama faz na na pista mesmo na foto mas é bom dá uma soltadinha principalmente treino de qualidade né daquele trotinho leve para recuperar também beleza bora é bom galera treino finalizado aqui agora tomando o pós treino da dobro é muito bom se você tiver interesse em adquirir os produtos da dobro vou deixar o meu cupom de desconto aqui e o link aqui na descrição também utilizando meu cupom renan10 você ganha 10 por cento de desconto em todo site da dobro beleza bom tendo finalizado tendo muito bom vocês são mais curtinha hoje mesmo para dar uma soltadinha nas pernas domingão como eu falei voltar na maratona de são paulo brincar um pouquinho lá nos 21 né mostrar a prova também para vocês filmar um pouquinho né fazer um conteúdo diferente mas bora tô feliz em voltar a treinar né às vezes é meu chato de ficar voltando indo e voltando mas faz parte quando a gente treina papel performance às vezes tem um pico de lesão ali tem que segurar não tem jeito mas é isso bora pra cima se você curtiu esse vídeo por favor deixa o seu like por aí tá inscreve no nosso canal e claro galera não se esqueça de ativar as notificações para vocês não perderem nada provavelmente vou fazer um vídeo lá mostrando a expo da prova amanhã vou lá retirar meu kit né se tiver por lá daquele salve também show domingão tamo lá filmar fazer a cobertura da hora também para vocês é isso tem um gostoso cumprido aqui na pista agora é hora de voltar para casa e dar sequência nos trabalhos do dia que achou tamo junto galera é nóis fui e aí e aí e aí e aí